O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o TCE, o parecer de contas do ano de 2022 do ex-governador Carlos Moisés. O relatório orienta a aprovação das contas pela Assembleia Legislativa. Neste momento, recebendo um relatório resumido das contas do governo no exercício de 2022, sob um olhar muito técnico, muito criterioso, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Esta ferramenta, este documento, nos permite para que agora a gente consiga abrir este processo de discussão dentro da Assembleia Legislativa, primeiramente através da Comissão de Finanças e Tributação aqui da Casa e, posteriormente, em plenário. Mas é um olhar técnico, um olhar bem aprofundado naquilo que foi a receita, as despesas, os investimentos do governo do Estado, dentro daquilo que a legislação o autoriza a executar. Então, agora o momento para nós é importantíssimo, por quê? Porque, além da visão política, nós temos um parecer, nós temos uma informação técnica que pode nos orientar o caminho de seguirmos a direção do voto em plenário. É uma análise financeira, contábil, das contas do governo do Estado. E dentro deste contexto, a gente faz algumas recomendações para que tenhamos mais transparência, para que possamos dar nas ações que serão empreendidas no início deste governo, que tenham, então, a segurança necessária para ter uma avaliação completa. Mas, com relação às contas propriamente ditas, nós simplesmente fazemos um parecer com recomendação. E a recomendação deliberada pelo plenário do Tribunal de Contas é pela aprovação das contas, como disse, com algumas ressalvas e recomendações pontuais que fazem parte do relatório, que, posteriormente, os nossos parlamentares, na comissão e também no plenário, vão se debruçar para avaliar, então, os pontos mencionados. Algumas das ressalvas citadas pelo presidente do TCE, Erneus de Nadal, são referentes ao aumento da renúncia fiscal, ao repasse aos municípios pelo Plano 1000 e o descumprimento de recursos aplicados em pesquisas científicas e tecnologia. Agora, o relatório vai tramitar na Assembleia, iniciando pela Comissão de Finanças e Tributação, até que seja deliberado em plenário.